Opa, eu estava aqui curtindo uma vibe e percebi que eu não estou postando vídeo. Aí eu tive uma brilhante ideia de fazer esse vídeo. Mas antes de vocês ir nos comentar falando que eu estou imitando o canal de opinião, não esquece de deixar o like. Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a nova atualização do Free Fire e também vou deixar a minha opinião. É, eu sei que não vai importar, mas eu vou deixar. A primeira novidade é o novo patente no modo CS. O modo contra squadra, para muitos, é apenas um modo para você treinar. Para outros, é apenas um modo para jogar x1 ou jogar apostado. Mas para alguns, o modo é competitivo. Pegar a match no modo CS ficou muito fácil. E agora tem como você pegar desafiante. Agora tem como você jogar Among Us no Free Fire. Espere, mas como assim? A Garena resolveu colocar outro modo no Free Fire. Parecido com o Among Us. E isso tudo para deixar o jogo mais divertido. A Garena viu que o jogo estava desigual. Então ela resolveu colocar o balanceamento. Mas, grito, como assim? Os jogadores antigos ficarão com habilidades melhor. Fora isso, tem muitas coisas que vai vir. E o vídeo termina aqui. Espero que vocês tenham gostado. Porque deu muito trabalho. Se inscreve no canal e ative o sininho. E fui!